Fala rapaziada, sou o Breno e a Mariana e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E olha onde estamos agora, estamos aqui na área da piscina, mano Porque hoje eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, mano Olha só, vou colocar uma piscina dentro da piscina, entendeu? Na verdade eu já fiz isso na minha vida, só que não aqui, né? E não nessa piscina Eu acho que é coisa muito doida É, eu quero fazer isso de novo, só que agora com essa piscina e dentro dessa piscina E vou tentar ficar na piscina, com a piscina na piscina Nossa, piscina, piscina, piscina Você entendeu o que foi, amor? Nada Tá, você topa ficar comigo? Não Topa Eu não quero, não Eu vou convencer ela até o final, gente Mas antes, eu tenho que encher Então ó, deixa o like, se inscreve no canal e vambora, mano Vamos começar a encher na piscina que vai seguir Vai te dar trabalho Filho, vocês vão me ajudar? Então fechou, então me ajuda Tô achando que não Gente, acabei de lembrar que a gente trouxe uma bombinha de encher pneu Pneu de bicicleta Deixa eu ver se ela funciona na boy, calma aí Ó, busquei aqui a bombinha Vou colocar ela aqui no chão agora E vamos ver se funciona Cadê o negócio? Aqui ó, vamos ver se essa bombinha funciona mesmo Ou se é só enganação, ó Funcionar vai ser bem rápida Vou colocar aqui assim E vamos ver Nossa, se funcionar vai ser muito bom, tá amor? Você acha que tá funcionando? Agora tá Ah, já tô vendo que tá enchendo aqui, ó Tá enchendo, não tá? Pouco, mas tá Demorado Então bora lá Rapaziada, olha isso Todos os três partes estão furadas, cara Eu enchi elas, elas estavam super cheias Aí do nada elas esvaziaram, mano E aí, amor? Não sei Por que que tá tudo furado? Também não sei, meu bem É muito tempo, tem muito tempo essa piscina Mas não era pra eu tô furada É que não foi guardada sem coisa Provavelmente tinha um furinho Mas olha, ela boia, ó Você vai ter que entrar bem rapidinho É, ela boia, pô Será que dá pra entrar? Toma cuidado Tem alguma coisa no seu bolso? Não, tem nada no meu bolso Então vai Posso tentar? Pode Ela vai afundar Eu também acho Olha isso, ela vai afundar, com certeza Ela já tá afundando Eu quero ver essa cena Vai Amor, mas ela tá afundando Não, vai, entra Mas é porque ela tá afundando Ué Eu não sei se você já disse isso Tá, eu vou entrar de uma vez, então Não, se você entrar de uma vez Ela vai afundar, bobão Não, não vai Eu vou entrar de uma vez Pra ver se você já conseguiu pular no meio dela Tá Pode ir? Pode Vamos lá, rapaziada Vou tentar entrar E vocês vão me acompanhar, tá? Vocês vão pular junto comigo Olha só Piscininha Já tá aqui preparada E vamos lá Vamos pular nessa piscina 3 2 1 Nossa 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 Meu bem, vem Não deu muito certo Ai, não deu muito certo Nossa, assustei Meu Deus do céu Que situação foi essa? Eu acho que molhou até o celular Não, molhou muito Meu Deus do céu Pelo visto, não deu nada certo Vou tentar entrar por aqui, ó Olha como é que ficou o interior da piscina Virou uma piscina dentro da piscina Ah, pelo menos agora se eu entrar nela Vai ser uma piscininha Sim Dentro da piscinona Né? É Ah, então deixa eu tentar fazer isso então Vou tentar entrar de lado aqui, ó Ai Tá um pouco difícil, tá, meu bem? Vem um pouco pra cá pra te ajudar Você vai me ajudar? Vou Então me ajuda a entrar nessa piscina aqui Pelo amor de Deus, tá difícil Você rasgou Rasgou o quê? A piscina Gente, olha o que eu achei aqui O que a Natália viu Eu rasguei a piscina, cara Olha isso Tá vendo aqui, ó, um buraco aberto, ó Vou enfiar por baixo da piscina pra vocês verem, ó Olha isso, olha minha mão aparecendo aqui Eu não tô acreditando Olha isso, eu rasguei a piscina, véi Eu não acredito Amor, não era pra rasgar, não Agora não tem nem como ela segurar Já era Nossa Meu Deus do céu Ó, ó Eu não tô encostando no chão Eu não tô encostando no chão Eu tô dentro da piscina Eu tô dentro da piscina, dentro da piscina Consegui Consegui, ó, véi Nossa senhora, é difícil É lógico que é difícil É muito difícil É, mas assim Mais ou menos É, ela virou do outro lado agora Tipo assim, ela tá ao contrário Tipo, ela simplesmente decidiu Que agora ela quer ficar desse lado Então vamos entrar desse lado Pra falar que eu entrei dos dois lados da piscina Dentro da piscina Amor E se eu colocar uma boia na piscina Dentro da piscina Nossa, meu Deus do céu É essa aqui, ó Essa boia é legal Essa boia aqui é de... É de baleia Entendeu? Vai ser ela, ó Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar ela dentro da piscina primeiro Bem assim, do jeito que eu tô fazendo, ó Coloquei ela dentro da piscina Agora eu vou entrar dentro da piscina com ela dentro da piscina É uma loucura Vamos ver, vamos ver se vai dar certo, ó Vem aqui, vamos assim Você vai conseguir? Agora vamos ver Com uma mão só é difícil Nossa senhora Bom, acho que eu estourei alguma coisa Eu também acho, meu bem Eu escutei um barulho de balão estourando É, estourou minha banha, né? Eu acho que essa piscininha aqui Ela deve ter dado uma estourada Mas tá dando o que? Não tá? Tá dando certo? Tá, tá dando, tá dando mais ou menos Olha só Eu tô numa boia na piscina, dentro da piscina Deu certo Vé, que loucura Deu um pé meu pra fora da piscina Que tá dentro da piscina Não deu muito certo Amor Você não tem coragem? Não Você tem que tentar entrar pra ver como é que vai ser Eu quero tentar, meu bem Vai já, isso vai ser Só pra ver se vai dar certo, amor Por favor, todo mundo quer ver Não, eu não quero Se a galera deixar muito like, eu entro Você entra? A gente faz parte 2 e eu entro Eu vou ver se eu compro uma outra piscina, então Maior e mais potente Eu entro na lagoa, se você quiser Fechou, então Gente, vou tentar fazer uma coisa muito louca agora Eu vou ver se funciona Aquele mito De andar sobre as águas Eu já vi alguns vídeos na internet Onde as pessoas vão correndo E conseguem dar alguns passos em cima da água Será que consiga, amor? Eu acho que não Acho que é impossível Vamos ver, vamos ver Porque o mito da piscina não deu muito certo Pelo menos essa piscina Porque eu já entrei em uma Que deu certo uma vez, tá? É, eu acho que é esse Eu já entrei na tira que deu certo Esse não deu certo Mas eu vou tentar correr e andar na água agora Fechou? Fechou Então vai 3, 2, 1 Eu acho que não deu certo Eu acho que não dei nenhum passo direito É, eu não sei A gente vai ver no vídeo Vamos ver no replay? Vamos Cara, eu senti que eu dei quase que um passo ali É Quase um passo ali É, não andei sobre as águas não Mas foi quase um passo Bom, Tonno, valeu, amor Valeu, valeu Eu quero ver você tentando fazer isso Não Você não tem coragem, amor O pior é que eu não tenho Eu tenho que falar que eu não tenho Mas é o seguinte Vamos comprar outra piscina E vamos levar pra Lagoa Nossa, aí tem que ter coragem Olha o tamanho da Lagoa O que você acha? Vamos tentar? Se a galera deixar muito like é o top Rapaziada, faz o seguinte Comenta muito assim, ó Coloca a piscina na Lagoa Que no próximo vídeo Pode ser que eu traga uma piscina Dentro da Lagoa E eu vou tentar entrar, fechou? Fechou Eu sei que acho que tem jacaré lá Você sabe, né? Tem Só que assim Tomara que a gente não encontre com ele Sim É isso, rapaziada Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal Se você não for inscrito É isso Até o próximo vídeo E falou Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti